oi tudo bem que você estou de volta aqui como você sabe você está no canal descomplicando e hoje eu vou te mostrar como instalar a pre-story em seu computador então abra o seu navegador e você vai pesquisar blue stack pesquisa em blue stack e você vai entrar no site da blue stack nós vamos baixar um emulador aqui ó vamos baixar emulador e eu o que nós vamos baixar isso aqui ao baixar blue stack 5 esse aqui é o mais atual tá bom se dá um clique em cima dele aqui e ele já vai estar baixando nessa lateral zinho aqui do lado direito da sua tela no seu lado esquerdo aqui na parte de baixo dá um clique aí vai e mostrar na pasta olha aqui ó mostrei na pasta e eu vou tá deixando esse link na descrição do vídeo pra você também para facilitar a tua vida agora eu vou em com o botão direito do mouse do um clique em cima e vou em executar como administrador agora você vai dar um sim vai abrir o instalador do emulador aqui ó agora você vai instalar agora deixa eu te perguntar aqui ó eu quero saber se você já é inscrito nesse canal se você não é inscrito aproveita aqui dá um clique nesse botão direito nesse botão aqui é de se inscrever oi é eu quero te perguntar se você já é inscrito se não aproveita esse momento agora se inscreve no canal e se eu tô te ajudando aqui de alguma forma é a maneira de você reconhecer a a por eu ter te ajudado aqui tá bom então se inscreve aí se você quiser também deixa o teu comentário que você achou do vídeo pronto aqui já está em noventa e nove ponto oitenta e dois por cento um minutinho para terminar aqui e a gente já vai estar instalando instalando aqui o a versão do bluestack em seu computador para poder instalar a prehistória olha só depois já instalou aqui verificando os requisitos do sistema esse aqui é mais rápido um pouco e eu tô deixando alguns vídeos aqui na descrição do vídeo que pode te ajudar aí na sua jornada é se você é um criador de conteúdo se você gostaria de trabalhar com internet eu vou deixar aqui também um curso um curso gratuito para você na descrição do vídeo para que você trabalhar com internet já começar dando os primeiros passos da forma certa tá bom então aproveita aí e se inscreve nesse canal para você não perder nenhum conteúdo olha aqui já tá instalando já apareceu aqui ó vamos deixar concluir as etapas pós instalação isso aqui é rápido 77 por cento 78 e você vai ver aqui como nós vamos instalar a prehistória no computador você vai conseguir usar todos todos os aplicativos que você usaria no celular Android você vai conseguir usar no computador inclusive os jogos que você conseguiria colocar aqui no computador você conseguiria colocar no celular você vai no celular você vai conseguir colocar no computador e vai rodar aí liso 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 olha aqui instalou agora tá iniciando o stack aguarda e vamos aguardar um pouco aqui já apresenta alguns jogos aqui ó você ir nesse nesse botão aqui já tá dizendo jogar agora pronto instalou e essa aqui é a tela do stack e nós vamos aqui ó em prehistória dá um clique em cima com o mouse mesmo aí já vai abrir aqui a tela da prehistória olha só eu vou fazer login vai acontecer o que acontece no celular mesmo eu vou fazer login aqui ó vou em fazer login faça login e encontre os melhores ap jogos música verificação as informações verificando as informações o sistema aqui vamos lá telefone e e-mail coloca isso o tempo é isso o telefone seu e-mail coloque o telefone o e-mail vou colocar aqui o e-mail e agora coloca uma senha aí aqui você vai em concordo é os termos aqui são as políticas também você aceita e aqui você já entrou na prehistória e você pode pesquisar aqui ó por exemplo se eu quiser pesquisar aqui jogos 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 olha aqui ó já vai aparecer todos os jogos aqui é se eu colocar aqui música já vai aparecer aqui ó aplicativo sobre música esporte pai e se eu vim aqui em apes eu vou ter aqui os apes que a prehistória recomenda está lá então tá aí eu espero que você tenha gostado agora só é curtir aí a sua prehistória você vai baixar e instalar aí todos os aplicativos você quiser no computador espero que você tenha gostado obrigado por sua inscrição eu vou ficando por aqui forte abraço e com deus e até o próximo vídeo valeu é Begun E aí E aí